Olá, Mundo FG está no ar. Olha só, mesmo com o aumento do número de leitos, a taxa de ocupação em Goiás permanece acima de 90% e as medidas mais restritivas ainda não surtiram o efeito esperado, baixar a contaminação e desafogar os hospitais. Isso não é explicado apenas por festas, aglomerações do final do ano, do ano novo ou do carnaval. Isso pode ser explicado pelas pessoas terem se cansado da pandemia, todas elas terem começado a sair, tanto é que o índice de isolamento social em Goiás não existe mais, né? As pessoas estão se movimentando como se não existisse pandemia e também porque a maioria das pessoas que estão andando nas ruas ou estão nos estabelecimentos usam as máscaras de maneira errada. Tem várias questões que são questões econômicas, por exemplo, a questão do ônibus, que sempre está lotado, né? Independente de você questionar de serem feitas vários trabalhos mostrando que não pode aglomerar, dentro dos ônibus estão todos aglomerados. Todos estão de máscara, mas todos um em cima do outro, né? Não adianta aumentar o número de leitos se não tem insumos, se não tem mais oxigênio, se não tem os remédios para poder anestesiar a pessoa de maneira adequada, para que ela não sinta dor para colocar o respirador, né? E os remédios, os insumos estão acabando. Os profissionais da área da saúde, para atender esse número aumentado de leitos, não vai existir. Então, não é uma questão de simplesmente comprar uma cama, comprar um respirador e você vai estar protegido. Ontem, 15 de março, novos 10 leitos de UTI e outros 10 de enfermaria foram abertos na Santa Casa de Goiânia, exclusivos para a Covid-19. No fim de semana, o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, o Hospital de Campanha da cidade de Uruaçu, foi inaugurado com 186 leitos, 68 de UTI e 118 de enfermaria. Inicialmente, o hospital vai atender só os pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. E a vacinação no Brasil está lenta, com menos de 5% da população imunizada. E o problema chegou na Justiça. Quinta-feira passada, cinco partidos enviaram ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja formalmente obrigado a agilizar a imunização. A gente sabe que o mundo todo quer vacina e que isso pode deixar o processo mais lento. Mas vemos também os Estados Unidos, por exemplo, anunciar que a partir de maio vai imunizar todos os adultos. Por que está tão devagar? Então, isso é uma opinião pessoal, né? Eu vejo que todas as campanhas que nós já fizemos de vacinação eram campanhas nacionais, com diretrizes definidas, com painéis definidos para cada um dos programas. Então, todo mundo fazia o programa seguindo um objetivo, uma diretriz. E agora, cada município está fazendo numa velocidade, de uma maneira diferente, num tempo diferente, convocando pessoas diferentes, em dias alternados. Então, não existe uma homogeneidade de ações. Então, a falta de homogeneidade de ações deixa o profissional que vai fazer a vacinação sem saber como agir, assim como os municípios sem saber se a maneira como ele está agindo é a mais apropriada para vacinar rapidamente todo mundo, né? Aproximadamente 1% da população goiana foi vacinada. Na capital, são cerca de 133 mil doses aplicadas. Na noite de ontem, segunda, Jair Bolsonaro confirmou o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o médico substitui Eduardo Pazuello e será o quarto ministro da Saúde da gestão de Bolsonaro. E uma pesquisa sobre a segurança das vacinas feitas com tecnologia de RNA mensageiro mostrou que a chance de reações alérgicas é baixa. A tecnologia é usada nas vacinas das farmacêuticas Moderna e Pfizer-BioNTech. O estudo, conduzido pelo Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos, avaliou informações sobre imunização de 50 mil funcionários do grupo médico. Só 2% do total de participantes disse ter experimentado alguma reação alérgica depois de receber a primeira dose. O estudo concluiu que as taxas de efeito colateral são, abre aspas, excessivamente baixas e os imunizantes fornecem garantias de segurança para os indivíduos com histórico de alergia alimentar ou medicamentosa. Fecha aspas. Três estados brasileiros fariam parte do ranking de cinco países com mais mortes por covid-19 em proporção à população, caso fossem considerados como nações independentes. O Amazonas lidera a lista, com mais de 2.700 mortes a cada 1 milhão de habitantes. Seguido do Rio de Janeiro, com 1.951 a cada 1 milhão, e Roraima, com 1.905. O país com maior número de óbitos a cada 1 milhão de habitantes é San Marino, com pouco mais de 2.268. O Brasil vem batendo recorde na média móvel de mortes nas últimas semanas. Amazonas, Rio de Janeiro e Roraima lideram o ranking de estados com maior número de mortes proporcional. A gente vai para o intervalo e já volta. Quando pacientes internados por covid-19 começam a ter problemas no funcionamento dos rins, é sinal de que a doença está grave. No mundo todo, de 6 a 15% dos pacientes desenvolvem lesão aguda renal. E a covid pode prejudicar esses órgãos de três formas. Então, o mais comum é que aquela inflamação sistêmica que acomete o pulmão, ela acomete o rim também. Agora, o acometimento direto do vírus é uma hipótese. Do mesmo jeito que o vírus acomete o pulmão de uma maneira direta, com o rim também isso pode acontecer. Então, existe receptor para o vírus nas células renais e ele pode ter esse acometimento direto. Mas a forma mais comum seria a inflamação sistêmica. E uma terceira forma de acometimento, que seria relacionada à infecção secundária, tipo pneumonia bacteriana, sepsis por bactéria ou até toxicidade de antibióticos, por exemplo. A médica explica que hipertensão, obesidade, diabetes e histórico de doença renal crônica na família aumentam as chances de o paciente ter os rins mais acometidos no tratamento da covid. E a estratégia para controlar a lesão renal é justamente tratar as complicações da covid-19. Então, assim, o paciente internou, ele teve necessidade de oxigênio, aí a gente vai precisar usar o corticoide, que é para reduzir aquela fase inflamatória. Às vezes vai precisar usar a heparina, porque é uma doença que leva a eventos trombóticos. Então, se o paciente está internado e com essas complicações, a gente vai tratar essas complicações. Vai tratar a hiperinflamação com o corticoide e usar a heparina para diminuir essa coagulação. Esses medicamentos, se eles vão ter uma melhora direta no rim, a gente não sabe. Mas se eles melhoram a parte inflamatória e a parte da coagulação, indiretamente eles também vão melhorar o rim. Então, o que a gente faz hoje é um bom tratamento de suporte. Então, no Hospital das Clínicas, a gente tem hemodiálise na UTI. Então, a gente leva a hemodiálise para o paciente na UTI. E a pessoa, digamos, se ela teve uma lesão renal aguda, ela também tem mais chance de desenvolver doença renal crônica no futuro. Então, mesmo que você tenha covid, mesmo que você tenha uma lesão renal aguda e recupere com diálise ou sem diálise, você entra no grupo de risco de vir a ter um problema crônico no futuro. No HC, que em geral recebe os pacientes em estado mais grave da covid-19, a taxa de óbitos relacionada ao prejuízo do funcionamento dos rins é alta. De 54 pacientes que tiveram lesão renal aguda, 72% faleceram. Dos 20 que sobreviveram, só 7 pacientes recuperaram os rins totalmente, o restante continuou precisando de diálise. Ainda não existem estudos que confirmam se os rins são prejudicados nos casos leves da doença, em que a pessoa permanece em casa e passa bem. Mas a recomendação para quem precisa ser internado é fazer exame de urina. Então, hoje a recomendação seria essa. Se eu internar no hospital com covid, eu devo fazer um exame de urina, porque se nesse exame de urina tiver a presença de proteína na urina, tiver a presença de hemácias na urina, esse já é um sinal que eu posso evoluir pior. Então, eu já posso, digamos, dar uma atenção especial para esse paciente desde o início da internação. Você tinha me perguntado dos pacientes que estão em casa. Então, são respostas que a gente não tem. Então, o que a literatura, o que a ciência nos fala, são da série de pacientes internados. Então, pacientes internados, mesmo sem nenhum sinal de gravidade, se ele tiver no início da internação, esse sangue na urina, que a gente chama de hematúria, ou a presença de proteína na urina, ele vai evoluir pior. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo. Agora, a gente recomendar que 80% daquelas pessoas que estão em casa, que não vão ter nenhuma gravidade, que elas façam o exame de urina ou dosem a sua creatinina sérica, então, por enquanto, isso não é recomendado. Cerca de 10% dos casos de covid no mundo são em crianças. Em Goiânia, até o início de novembro de 2020, a taxa estava em 7,4%, com 3 óbitos. Até 12 de março, a porcentagem subiu para 8,9%. Porque está se tendo a impressão que os casos de crianças agora vão ter um impacto muito significativo, que estão ocorrendo uma série de casos pediátricos. É que realmente isso reflete mais quando as crianças são acometidas. Mas, assim, do ponto de vista histórico, não está tendo, vamos dizer, uma virada do vírus para passar a cometer criança, igual foi naquela época do H1N1, lembra que as crianças foram super acometidas? Eu acho que a gente mantém o mesmo padrão em torno de 10% dos casos. E aí, a mortalidade em criança vai de 0 a 0,3, é muito baixa. Um estudo da UFG buscou os pais e mães que receberam um diagnóstico positivo para a covid-19, a maioria profissional da saúde ou segurança pública, e testou as crianças e adolescentes da casa, com idades entre 5 e 19 anos. Mais de 200 foram examinadas, algumas com sintomas, outras não. 25% dos testes feitos nos filhos tiveram resultado positivo. Então, de cada 4 crianças que moram com um adulto contaminado pelo novo coronavírus, uma contrai a doença. As crianças se contaminam, no nosso estudo, de cada 4 contatos, um se tornou positivo. A quantidade de crianças assintomáticas é pequena, foi em torno de 15%. E os sintomas mais comuns são febre, tosse, dor de cabeça, cansaço, em alguns casos, alterações de olfato, manifestações não usuais, náusea, vômito e diarreia. A gente ainda está na fase que as crianças estão contraindo dos adultos. Uma vez que o retorno à escola ainda não... Com todos esses altos e baixos, ele não é consistente. Nenhuma criança internou no nosso estudo. Foram 267. A gente não teve nenhuma internação, não tivemos nenhum óbito. Então, existe uma tendência de uma evolução favorável. Nos casos ambulatoriais, não existe indicação de nenhum tratamento medicamentoso. A gente não usa remédio em usamos nenhum, só sintomáticos, só analgésicos e antitérmicos. Atenção em relação aos sintomas da criança, sintomas de gravidade, piora clínica, prostração, piora da tosse, falta de ar, cansaço, desmaio, convulsão, enfim, situações que podem realmente necessitar de atendimento de urgência, mas a gente realmente não utiliza nenhuma medicação específica. Só em algumas situações, em casos internados, isso tem que ser discutido caso a caso. De acordo com o pediatra, se a criança tem sintoma, deve ir ao médico, principalmente se teve contato com o adulto que recebeu diagnóstico positivo. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica é uma preocupação. Alguns casos de crianças que tiveram covid, com ou sem sintomas, podem evoluir para essa inflamação que é muito forte no organismo. Os sinais da síndrome podem aparecer até um mês depois de a criança ter sido infectada. É uma infecção grave. A criança fica com febre, ela com certeza vai ficar prostrada, deitadinha, um estado geral regular, a grave. E as manifestações que eu diria que podem chamar a atenção para os pais ou cuidadores seriam dor abdominal, manchas no corpo, vermelhão nos olhos, a conjuntivite, vermelhão na boca e, eventualmente, algum inchaço em alguma região do corpo, principalmente nas extremidades. Essa síndrome evolui rápido, a gente não precisa ter um alarme desesperador. A função nossa não é desesperar e alarmar a população. Em Goiânia, a gente teve 17 casos até hoje, nenhum óbito. Então, os sintomas são um alerta para que se busque um atendimento. Duas vacinas, da Moderna e da Pfizer, já estão sendo testadas em crianças e a equipe da vacina de Oxford também começou um estudo no fim da semana passada, com crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. A gente vai para um intervalo bem rápido e já volta. Além de tudo o que decorre da pandemia, as universidades lidam também com o corte de verbas. Em assembleia, na última quarta-feira, o reitor da UFG, Edivar Madureira, disse que a universidade fechou 2020 com dívida de R$ 8 milhões. Em 2021, a UFG deve ter gastos em torno de R$ 64 milhões, fora o Plano Nacional de Assistência Estudantil, responsável pelas bolsas, que fica em torno de R$ 20 milhões. O projeto de lei orçamentária que está sendo votado no Congresso prevê para a UFG apenas R$ 47 milhões e R$ 500 mil. Então, o orçamento, só para esse ano, com a piloa que está lá, ele tem uma defasagem de R$ 16,5 milhões, somado aos R$ 8 milhões de passivos do ano passado, a gente tem R$ 24,5 milhões de defasagem, o que equivale a quase cinco meses de despesas da universidade em aberto. Então, quando a gente fala em projeção de impossibilidade de funcionamento, nós estamos falando de uma coisa muito concreta. O nosso orçamento, se for aprovado dessa forma, nós temos descobertas despesas referentes a quase cinco meses de funcionamento da universidade. E, no PNAES, mais um déficit de R$ 4,5 milhões, porque aqueles R$ 20,5 milhões se tornaram R$ 16 milhões nesse ano. Então, nós temos mais R$ 4,5 milhões. Então, com a lei orçamentária anual, com o projeto que está lá, nós temos um déficit de R$ 29 milhões de reais somando PNAES despesas de manutenção. O Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG está com inscrições abertas para incubar micro e pequenas empresas em processo de criação ou que já estejam no mercado com ideia inovadora. O processo de incubação é um programa de apoio a micro e pequenas empresas nos três primeiros anos de vida, que são aqueles mais críticos, quando tem um índice de mortalidade alto. Então, o programa vem dar o apoio tanto técnico como da parte de gestão, através de capacitações, mentorias, consultorias e o suporte técnico da universidade quando há necessidade. Ele tem um prazo de duração de médio de 24 meses, então a empresa permanece na incubação há 24 meses e esse tempo pode ser estendido por mais 12 meses. O mais importante que eu acho nesse processo é ter a imagem, vinculado à imagem da universidade, ter o apoio da universidade, ter acesso a parceiros, investidores. Nessa seleção são quatro vagas, uma para a empresa residente, que poderá usar espaço dentro da UFG para se instalar e três para não residentes. O site de inscrição é sei.ufg.br. A inscrição custa R$ 150 e vai até 6 da tarde do dia 17 de março. E o Sei oferece também o Bootcamp Mulher em Parceria com o Sebrae, um treinamento que ajuda mulheres a perceberem uma oportunidade de mercado e propor solução como empreendedora. Além disso, nesse Bootcamp a gente vai trabalhar vendas, canais de vendas, potenciais clientes, quem é o seu cliente para que o empreendedor enxergue quem é o seu cliente, segmentar o seu mercado, porque quando ele começa oferecendo um produto que é muito aberto, acaba que ele não chega no seu cliente final. Então, essa segmentação é muito importante. Aprender também como ele apresenta a sua proposta. Às vezes, ele vai participar de uma banca que tem aí não só uma banca de investidores, mas às vezes vai apresentar o seu negócio para um potencial empreendedor, investidor, e ele não sabe como apresentar. Então, nesse Bootcamp também, a gente vai trabalhar com as mulheres, é todas essas ferramentas e também o modelo de negócio. O modelo de negócio é como se fosse um mapa onde ela faz um raio-x do seu negócio ou um raio-x da sua empresa. Então, pode ser tanto para empreendedoras que já têm empresa constituída e também para aquela que tem só uma ideia e quer constituir a sua empresa ou mesmo aquela pessoa que está trabalhando em casa. Eu costumo dizer que às vezes o pessoal fala assim ela faz brigadeiro, ela faz bolo, ela é uma boleira. Não, ela tem uma empresa de bolo, ela tem uma empresa de brigadeiro. Então, é bom que a pessoa sempre veja essa atividade que ele está fazendo como um negócio. Então, o Bootcamp vem para reforçar isso. As vagas são limitadas e as inscrições vão até 19 de março também pelo site cei.ufg.br. Nesse contexto da pandemia, dentistas vêm recebendo mais reclamações sobre halitose, o mau hálito, que pode ser um sinal de doença bucal ou sistêmica. Existe tratamento. Nós temos algumas alterações muito frequentes que podem estar ocasionando esse mau cheiro. Dentre elas, temos a alteração do fluxo salivar, a cárie, a doença da gengiva, aquela massinha que às vezes fica parada sobre os dentes ou sobre a língua. O importante é que se verifique, que se chegue a um diagnóstico correto para o tratamento preciso. Esse cheiro ruim nas máscaras, isso não é normal. Está nos mostrando, sim, que você pode precisar de tratamento. No entanto, algumas dicas muito simples como tomar mais água para aumentar o fluxo salivar, como mastigar bem os alimentos para aumentar também a quantidade de saliva que faz a proteção e a lavagem natural das nossas bocas, como mastigar de três em três horas. Eu sei que o momento não é fácil para se tirar as máscaras, principalmente quando a gente trabalha com outras pessoas. Mas se for possível, faça essa mastigação, mastigue bem os alimentos para ter essa saliva e proteger não só o seu hálito para cuidar do seu hálito, mas para proteger os seus dentes. Não deixe de procurar a cirurgia ou dentista. Se você realmente tem essa dúvida e no caso, procure para alguém da sua confiança. você sente o meu hálito alterado? Sendo assim, se houver essa confirmação, procure um cirurgião ou dentista que seja qualificado no diagnóstico e tratamento das disfunções salivárias e do mau hálito. Amanhã, quarta-feira, o Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação da UFG faz uma live sobre empreendedorismo por imigrantes no Oralapê. Na quarta-feira, dia 17 do 3, às 10 horas, nós vamos receber o professor Eduardo Picanso Cruz da Universidade Federal Fluminense para falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo por imigrantes. Por que estudar empreendedorismo por imigrantes? O que difere, por exemplo, o empreendedor imigrante do empreendedor nativo? Essas e outras perguntas a gente fica super curioso e quer conhecer um pouquinho mais. Então, esse vai ser o momento. É um evento aberto a toda a comunidade seja da UFG, seja fora da UFG. Então, só acessar o nosso site www.lapei.face.ufg.br para fazer as inscrições e seguir a gente nas redes sociais. É só buscar Lapei UFG. E também amanhã, dia 17, começa a segunda temporada do projeto Abismos e Horizontes, Diálogos sobre o Contemporâneo. O projeto recebe gestores, pesquisadores, ativistas e intelectuais para conversar sobre os desafios desse momento de pandemia. Esse projeto é coordenado pelo Sertão, que é o Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Gênero e Sexualidade, lá da Faculdade de Ciências Sociais. O nosso primeiro convidado para essa edição será o professor José Alexandre Filizola Diniz Filho. Ele é professor titular do Instituto de Ciências Biológicas da UFG e integrante da Academia Brasileira de Ciências. Alexandre é um dos principais pesquisadores do mundo, da área de ecologia teórica, e tem feito um incrível trabalho de compreensão de como a pandemia da Covid-19 está afetando o mundo e também o Brasil. Vai ser transmitido pelo canal do YouTube no Sertão, ou do Sertão no YouTube, e depois ficará disponível para as pessoas também gravado nesse mesmo canal. Hoje, 16 de março, completa exatamente um ano que a maior parte da equipe da TV UFG trabalha de casa, tudo para evitar que o coronavírus se espalhe ainda mais. O recado é o mesmo de sempre. Lave as mãos, só saia de casa quando realmente precisar e use máscara. Se cuide. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri